Opa! Aqui é Jefferson Machado e eu estou te convidando para treinar junto comigo 21 minutos sem cortes de filmagem, divididos em 3 níveis de intensidade. E aí, topa encarar essa parada junto comigo? 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, recupera! Vamos dar uma recuperada. Agora a gente vai fazer outros dois exercícios, tá bom? São exercícios igual o polichinelo, tá bom? Só que ele é dividido em 3 partes, 3 passadas, tá bom? 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, recupera! Vamos dar uma recuperada para ouvir, para tomar uma água. Espera para o próximo. Agora é cruza, cruza, tá bom? Vamos cruzar o pé à frente. Cada hora passa um pé à frente, tá? A cada cruzada. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, recupera! Se eu quiser agora, que a gente vai repetir. Agora a gente vai fazer a passadinha, agora 1, 2, 3, passadinha com o pé para trás, tá bom? Só se prepara. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! Aumentou? Agacha! 3, 2, 1, recupera! Vamos dar uma recuperada, que agora a gente vai repetir a série, tá bom? Essa mesma série a gente vai repetir. Então se prepara! Tá bom? Vamos começar elevando os joelhos. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, recupera! 3, 2, 1, recupera! 3, 2, 1, recupera! que a gente já fez na primeira série e depois é o abre, fecha, agacha, tá bom? Se prepara. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, recupera! Dá uma recuperada. Controla um pouco sua respiração. Toma um golinho de água, tá bom? O treino é pra deixar a gente ofegante mesmo e elevar a nossa frequência cardíaca e a nossa frequência respiratória. 3, 2, 1, vai! Cruza, cruza! Vem comigo! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, recupera! Tão uma recuperada. Agora a passadinha. Pé pra trás. Depois a gente aumenta a intensidade da passadinha fazendo um afundo na sequência, tá? 3, 2, 1, vai! Passadinha, 5, 1, 2, 3. 3, 2, 1, vai! Desce! 3, 2, 1, recupera! Parabéns! E pra você que vai encarar o nível 2, fica atento que vamos vencer esse nível juntos novamente. Prepare-se! 3, 2, 1, vai! Agora são 4 exercícios seguidos, tá? Sem descanso. 4 exercícios seguidos e aí depois a gente recupera. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, recupera! Cruza, cruza! Ah, não! Desculpa, agora eu descanso, tá? Agora eu descanso, tá? 3, 2, 1, vai! Vem comigo, agora vem, cruza, cruza! 3, 2, 1, vai! Não deixa, não? 3, 2, 1, vai! Passadinha! Prepara! A gente vai fazer o afundo. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! Vai, seu! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, recupera! Recupera! Com o tempo, a gente vai fazer essa série novamente, tá bom? Então, série de quatro exercícios diretos e depois a gente descansa e faz mais uns quatro restantes, tá bom? Se prepara! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! Bora subir! Bora subir! Então, se prepara! 3, 2, 1, vai! 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 Recupera! Cruza, cruza, prepara, foi! Recupera, né? Desculpa! Recupera de novo! Tá bom? Aproveita pra recuperar! 3, 2, 1, vai! Foi! Cruza, cruza, vem! Galera, esse treino é sem cortes, tá? É sem cortes! 3, 2, 1, vai! Agachou! Agachou! Opa! 3, 2, 1, vai! Passadinha! Galera, treino sem cortes, pra gente ter a mesma sensação do treino, tá? E já vai os erros de gravação também! 3, 2, 1, vai! Agachou! Bora! 3, 2, 1, recupera! 3, 2, 1, recupera! Ufa! Esse nível realmente não foi fácil! Mas, desbloqueamos o nível 3! Bora encarar junto comigo? Eu preciso de alguém com a sua garra, pra me ajudar a superar esse novo desafio! Se você ainda não está preparado, tudo bem! Você já venceu 2 níveis e foi um grande parceiro de treino! Inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações, pra receber o aviso dos próximos vídeos! E pra você que vai me ajudar a superar o nível 3, prepare-se, porque já vamos começar! Preparar os 8 exercícios! Vai! Agora, são os 8 exercícios consecutivos sem descanso! São 2 séries assim, tá? Então vai! A hora que o treino já está acabando! Falta pouco! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! Cruza, cruza! Vem comendo! 3, 2, 1, vai! 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 Passadinha! 3, 2, 1, vai! Desceu! 3, 2, 1, recupera! Tereza, vai dar uma recuperada! Prepara para a gente fazer mais uma série e é a última! Beleza! Você já venceu dois níveis! Dois níveis e meio! Completa esse terceiro nível junto comigo! 2, 1, vai! 3, 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 2, 1, vai! Vamos a cruzar! Vamos lá! Bora! 3, 2, 1, vai! Vamos ao chão! Acabando! Vem! 3, 2, 1, vai! Passadinha! 3, 2, 1, vai! Desceu! 3, 2, 1, valeu! Ai, ai, boa! Achei que não ia conseguir finalizar esse treino! Realmente não é para qualquer um! Completar os 3 níveis é só para os peras! Para mim foi uma grande honra compartilhar esse cansaço junto com você! Acredite! Sem a sua parceria seria muito mais difícil! Deixe um comentário para eu saber como foi a sensação que tem vencido os 3 níveis do treino de hoje! É claro! Não deixe de se inscrever, curtir e ativar o sininho de todas as notificações para eu ter a satisfação de treinar com um fera como você novamente! Olá, of course! Você também tem o conhecimento para umều estadual, para isso que você jogou no brate! Estou assim amando ali! Não deixe de fazer o silêncio dar uma 찍a aqui para ter oiration de Éupp demônio ademi! Cheio da seativa Ele deveria fazer por um Jet Proposição!